Finaliza o caso desta maneira. Então, seis implantes extra curtos ainda em mandíbula, região posterior de mandíbula, área nobre, área que nos incomoda. Eu tenho muito medo de trabalhar na região posterior. Usando a técnica adequadamente, eu faço como? Com precisão, com segurança, com tranquilidade, uma cirurgia rápida. Sabe quanto tempo demora? A gente demanda fazer uma cirurgia dessa aqui? Não chega a 30 minutos. 30 minutos, tá certo? Ah, Edilson, mas é você? Não, não sou eu. Sou eu, é você. Deixa eu ver aqui um nome no chat. É a Luzia, é o Araquem, é a Fanny, o Osvaldo, o Austin, o Marco, o Elcio, o Paulo Vitor. Todos conseguem. Todos. Desde que produzam um guia cirúrgico impresso, tá certo? Então, olha lá. E a gente finaliza o protocolo de maxila, tá certo? E seis implantes posteriores. Então, 12 implantes. E eu vou te mostrar também, ó, que é eliminar completamente o medo de lesar estruturas novas anatômicas. Imagina esse caso que eu te mostrei. Qual é? Vamos dizer, qual é a possibilidade de você trabalhar a mão livre com implante de 4 milímetros? Por que isso? Porque você vai ter a convicção que vai instalar o implante na posição correta. Você vai ter precisão. Porque todas as suas decisões foram tomadas antes do momento cirúrgico. E não na hora da cirurgia, como na técnica convencional, né? E tem muita gente que fala assim, ai, Edilson, mas poxa vida, eu trabalho a mão livre. Tá tudo bem. Tá? Eu tô te mostrando aqui um caminho que não tem volta. É um caminho alternativo, né? É um mercado que tá aqui, ó. Começando. Já tá aí, ó. Eu uso cirurgia há 17 anos, pra vocês terem uma ideia, né? Ou casos como esse aqui, ó. Né? Região posterior de maxila. Estrutura nobre. Seio maxilar, né? E a gente fica o quê? Olha aqui. Imagina aqui, ó. Então, essa paciente me procurou. E ela falou assim, olha, doutor, eu vim aqui porque eu queria... O outro profissional pediu que eu fizesse primeiro enxerto, levantamento, seio maxilar e tal. Assim, 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 assim. E aqui a gente trabalhou, pra vocês terem uma ideia, com implantes de 4 milímetros. Né? Mas e por que a gente trabalha com tanta precisão assim? Porque a gente tem o quê? As decisões tomadas no ambiente do software, né? Que vai definir todas as posições. Sequência de perfuração e as inclinações. Eu falo assim, ó. Quando você sabe, você vai pro campo operatório com as suas decisões tomadas e recebe um guia impresso, que você tem o quê? Reprodutibilidade no campo operatório. É o que você precisa, né? Olha lá. Aí a gente, ó. No software, olha aqui, ó. Implante de 4 milímetros, um implante de chulevo, né? Olha lá. Olha a inclinação médio distal aqui, ó. Né? Vai vendo. Olha a profundidade desse implante aqui, ó. No assoalho e no seio. E aqui, ó. O profissional tinha feito a remoção do dente e estava esperando cicatrizar. Tá? E aí depois ia fazer o quê? Levantamento de seio, ia aguardar e depois a colocação do implante. É uma alternativa? E aí E aí E aí